Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa, bom dia a todos, né? Hoje tem jogo do Botafogo, hoje tem jogo do Botafogo, é o meu, seu grande amor. Já entrevistei esse jogador que pediu uma oportunidade no Botafogo lá no meu outro canal, o Canal de Fogo, e ele é o Bruno Matos, ele é uma coisa rara, né? Ele falou, Diego, eu não quero assinar contrato, eu quero fazer uma semana de teste. Se eles não gostarem, eu vou embora, eu nem preciso assinar contrato. Que jogador faz isso? A gente já ouviu falar no Botafogo Cascado, a gente já ouviu falar em Kelvin, a gente já ouviu falar em Davi Araújo, né? Se você pesquisar hoje onde estão esses jogadores, você vai ver que realmente o Botafogo abriu as portas para muito jogador que talvez se fizesse um teste não fosse contratado. Hoje o Botafogo vive uma nova realidade, eu sei, o Bruno Matos não teria espaço, né? Ele está no futebol asiático, vem rodando aí, mas eu queria fazer esse vídeo porque ele é o sentimento do torcedor, né? Às vezes quando a gente via o Botafogo numa situação ruim e falava assim, caraca, eu queria estar lá ajudando, né? A gente se sentia como se, cara, será que se eu fosse jogador profissional, eu botasse a chuteira, eu não conseguiria jogar melhor do que esses caras ganhando 50, 100, 150 mil? Então é isso, né? Esse Bruno Matos, quem quiser seguir, eu sigo ele lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, ele é muito gente boa, ele escuta o torcedor botafoguense. Infelizmente, na verdade não, felizmente hoje a gente vive uma nova fase, né? Com grana, Botafogo nas glórias, mas infelizmente não tem condições de hoje o Bruno Matos ser jogador do Botafogo. Porque eu gosto muito dele e acho que ele é um jogador que vontade não faltaria, né? Ele teria muita vontade de estar lá, correndo, tal. Eu lembro muito do Herrera, né? O Herrera era esse jogador que tecnicamente não era brilhante, mas a entrega dele fazia com que o torcedor não vaiasse. Valeu? Hoje uma super cobertura do Canal de Fogo e do Canal de Fogo Corte de Atlético Paranense e o Fogão. Abraço! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL